...é que estava escrito ao Deus desconhecido. É exatamente este que eu rai, sem conhecer, que eu vos anuncio. Então Paulo pegou a figura divina que eles tinham ali naquele momento, lá conectar com o Deus deles. E os ateus também tem isso. Lembre que o ateu tem uma crença. Talvez a crença mais comum até hoje ele mediu a ciência. Você pode conectar com isso. Então Paulo vai a dizer, vocês têm crença sim. Vocês creem em algumas coisas. Quero só mostrar para a crença que eu tenho, a crença verdadeira, fazer uma conexão com a crença de vocês. Então Paulo conecta a crença deles com a crença em Deus. Então ele faz no capítulo 17, no capítulo 24, no capítulo 17. Como vai ser a palavra? Aqui, Deus que fez o mundo, o Leviás, o Céu, a Déu, o Marvão e o Teu fez o Mão e o Mão e o Mão e o Mão e o Mão. Deus que fez toda a raça humana, não vai falar desse Deus, conectando a crença que eles têm com a crença no Deus de Paulo, em Atos 17, 24 e 27. E aí é que eu chego aqui nos pontos importantes. Paulo não usa linguagem e contexto básico. Não usa. Porque essas pessoas não conhecem. E o mais impressionante é que Paulo não sinta o Antigo Testamento, mas eles sinta um poema pagão grego na sua pregação. Vá comigo até o verso 28, Atos 17, 28. Um texto brilhíssimo da Bíblia, que é uma citação pagã. Então, o que Paulo está falando aí, que ele está citando, é Plêndis, um poeta grego, que escreveu esse texto para Zeus. Aqui é o Plêndis que escreveu esse poema de Tréssica, aqui em 600 a 700 anos de Cristo, o Antigo Testamento e o Antigo Testamento. no Evangelho, tudo isso, mas por outros meios. E talvez isso aqui possa assustar as pessoas. Meu Deus, Paulo está pegando o que é. E ele falou, foi um texto que foi pagão e veio o texto do Bíblia. Mas aí ele usou a falar para pessoas que conheciam o texto do pagão, mas não conheciam o texto dos Bíblia. E aqui é claro que ele vai brincar com o Senhor Jesus, com Deus, com o Evangelho. E para fazer um balanço aí a isso, o Paulo não tem medo de pregar o inaceitável. As pessoas aí não criam a ressurreição. O Paulo não cita o poema pagão, o padrão de intelectual, e diz, ah, o que você, a minha igreja é muito parecida com a sua, não. Ele cita para fazer o link, e depois ele taca a ressurreição, sabendo que ali as pessoas não foram aceitadas, mas ele taca. Ressurreição do meio. E alguns convergam em outros rejeitam. Então, Paulo, não que está usando isso aqui, para escapar da verdade da projeita, mas com a metodologia de falar na linguagem, e incluindo as pessoas que o pregam. O legal também, galera, é que o método, apesar de não usar judaísmo, como os da doce, lá na Cresce, e não usar isso como judeus, o método é o mesmo, ele pega o que eles têm em comum, ele vai até onde em comum, vocês estão certos nisso, mas a conclusão que ele chega é diferente, é como o doce apresenta o Evangelho. dá certo aí que tem um deus desconhecido, vocês não conhecem, e esse é o deus. A conclusão é diferente. Os judeus fazem a mesma coisa, ele pega, vai até os profetas, e aí, ó, mas a conclusão que vocês estão tirando, vocês perderam, porque é Jesus. E o mais legal também é que, em Marcos, tem uma passagem que embasa isso, Jesus embasa isso, que faz exatamente isso, quando, eu acho que é Marcos 10, quando um escribo vai falar com ele, ah, realmente, senhor, esse é o mais importante, no lado de você, todas as coisas, eu gosto que tem esse mesmo, e Jesus não repreendeu ele, Jesus falou, você não está longe do paraíso, Jesus se comportou bem, porque ele estava certo, eu tenho que dar para o patrão também, às vezes a gente tem medo de concordar com o outro, às vezes até com medo de perder o debate, então é muito interessante, o método é o mundo para chegar no... muito bom, isso aí é o mais lógico, então também, então, aprenda aí, que a gente pode falar em linguagem, como o cético, para fazer tal ecológico negativo a eles, e, o último é esse, nós devemos inserir no meio, nos meios mais céticos, só tudo mais céticos, daquilo que eu falei no começo, nós devemos inserir nos meios mais céticos, daquilo que eu falei, não é a ciência que produz até isso, são os atentos que estão produzindo ciência, porque o cristão entregou o mundo científico, o mundo filosófico, na mão do ateu, na chapa de ciência e cristão, não se misturam, então nós devemos nos inserir nos meios, ciência, tecnologia, filosofia, nesses meios, para mostrar que os cristãos podem, crer em Deus e produzir boa ciência, boa tecnologia, boa filosofia, boa outras coisas, um exemplo claro que eu quero fazer com você daqui, é de Tolkien e Lewis, vamos lá, Colley Gulliès escreveu, nesse livro, Dom da Amizade, que é uma biografia que une as biografias, e como é se conhecendo, e como é o mundo foi em forma do outro, o Tolkien e Lewis, e ele diz o seguinte, quando o Lewis conheceu o Tolkien, os dois homens tinham visões de um mundo, radicalmente opostas, o Tolkien era um sobrenaturalista, antiquado, que crêna desde a infância, então trilha do que o nosso cristianismo, então o Tolkien era um católico, um católico mesmo assim, que crê nas notícias do católicismo, não tem muitos cristãos, e o Lewis era um naturalista, total, ateu, não acreditava em Deus, nem no sobrenatural, e aí, qual é a visão que o Lewis tinha, de que ele tinha essa visão, de que intelectualidade, ciência, universidade, isso era contrário a religião, para ele o religioso, era pessoa menos intelectual, alinhada da vida, alinhada dos grandes temas intelectuais da época, então ele tinha essa conexão de que religião e intelectualidade, religião e academia, religião e ciência não se misturam, até que ele conheceu o Tolkien, um cara que é professor da mesma universidade dele, um cara que é grande perigo, e autoridade total do que ele fazia, um cara que era um grande discurso da época, um cara que escreveu coisas maravilhosas, um cara que era um linguista sensacional, e que era um cristão, que cria o cristianismo ortodoxo, então nas conversas que eles tinham, Lewis tinha motivos para estimar Tolkien, curiosas opiniões sobre mitos, história e imaginação, o ar usado confia a crer na existência de Deus, então através da amizade com o Tolkien, porque Tolkien é um cristão, o segundo meio intelectual, as pessoas dizem que não vai mudar de um cristão, mas se o Tolkien está lá, fazendo o bem feito, Lewis teve esse contato com ele, e esse cara, não é assim a situação, cristãos não podem estar envolvido, o cristianismo não tem a ver com a alienação, o cristianismo não é ciência, é anti-academia, então Tolkien é uma prova disso, e isso ajudou muito a Lewis buscar o evangelho, buscar o cristianismo, então sair fazendo parte desse mundo, já é uma boa coisa, para fazer em frente com o ateísmo, e eu acho que a última frase é do Agostinho aqui, fizeste o seu parativo, e o nosso coração inquieto, quando descansar em ti, até hoje estão inquietos por aí, por isso que a gente vê até os estéticos, tanta depressão, problemas da aula, problemas de ensinagem, problemas psicológicos, terapia, fiz coaching, se a garriga, tudo que a gente tem umas pessoas, porque a aula das pessoas está inquieta, nós temos o que oferecer liberdade para o descanso dessas pessoas, bem? Então vamos, dá uma pergunta, depressão assim, muito rápido, eu acho que a gente vai começar, não, não, vamos aqui, Senhor, te agradecemos pessoalmente de aulas, te agradecemos, Deus, que o Senhor nos deu uma fé em ti, que o Senhor nos regenerou, pedimos que o Senhor nos use um instrumento, para que o Senhor nos deixe outras pessoas, para as pessoas sejam regeneradas, e essa crença em ti, possa brotar nessas situações, por meio da tua obra, pelo teu Espírito, nos ajudar a entender mais, pelo saticismo, ateísmo, santuavismo, é que possamos falar da Borgéria, de forma, além do que ela é vício, plausível, o Senhor não, atacando, mas amando essas pessoas, falando a tua Evangelho de maneira, como pauta e enferma, na penínsia, nos abençoam, benifique, no nome de Jesus, amém. Ciência e ciência e ciência e ciência. pessoas são muito diferentes, sabe? Ciência e física, a época no canto, eu não sei se isso é algo oficial, se eu falar o oficial, mas geralmente o pessoal aluno vai dizer que é essa crença, como se a ciência fosse uma verdadeira, a pessoa luta, como se o pessoal só vive, para a ciência, e a ciência e todas as coisas, e isso, a ciência não é isso. O cientista consciente, inclusive os que são ateus, que são conscientes, senão, não vamos por esse caminho.